11 horas e 36 minutos eu quero ver como é que tá lá fora, eu quero ver como é que tá lá fora, mostra lá que eu acho que nessa hora estão entregando as cestas para as pessoas lá ó, ó lá o Nil lá conversando, as cestas estão aqui ainda, mas a Lígia já deve tá lá louca, 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 pede pro Rudi dar uma movimentada, pede pro Rudi mostrar o pessoal que tá lá esperando no sofá e tudo que tá lotado gente, tá assim ó, tá assim lá, não dá? Tá bom, não tem problema não, a gente aceita né? Quem manda aqui não sou eu mesmo? 11 horas e 37 minutos, não se esqueça que hoje também é dia de denúncia, você também pode ligar pra gente, 3307-3951, 3307-3952, nosso WhatsApp também tá conectado com você que tá do outro lado, 99153-7959, a pessoa tá suando aqui atrás, viu gente? Tanto que eu já corri aqui, viu? Tem gente lá dizer que eu vou emagrecer, eu acho que show, adoro, eu espero mesmo, tá? Diz aí diretor, olha só gente, o governador interino, ontem o Davi Almeida, lançou um pacote de obras, aliás foi o prefeito né? Não foi o governador não, o prefeito, o Arthur Neto lançou, anunciou uma série de obras né? Ele que vem sempre aí visitando os locais na cidade, né? Na capital, e ele vai anunciar, anunciou esse pacote de obras, a gente vai trazer agora pra ver quais são essas mudanças que Manaus vai receber nesse lançamento de pacote de obras da prefeitura. 11h38, põe na tela pra mim. Com o fim do período chuvoso, a prefeitura de Manaus anunciou um pacote de obras para a capital. Serão 200 quilômetros de recapeamento, incluindo os trabalhos de tapa-buracos, drenagem, meio-fio e sarjeta. Cerca de 400 ruas devem receber os serviços nas diversas zonas da cidade. Estamos dando pontapé inicial para um grande programa de verão que começa aqui na Cidade Nova. Nós vamos fazer tudo que se liga a asfaltamento, tudo que se liga a drenagem, tudo que se liga a meio-fio, a calçada. Teremos de 100 a 200 quilômetros de recapeamento. Além dos serviços de infraestrutura, as ruas também devem receber as novas iluminações a LED. Os trabalhos iniciaram na Zona Norte, mas nesta primeira etapa devem atender também os bairros da Zona Leste da capital. Olha só, a chuva realmente cessou um pouco, mas a gente vai trazer ainda na nossa história de hoje, aqui no nosso programa da comunidade de hoje, que o rio continua subindo, né? A gente traz aí, vai trazer daqui a pouquinho para você informações sobre esse estado de alerta, porque Manaus já entrou em estado de alerta, mas é bom porque as obras podem ser realizadas. Não dá, gente, não dá para fazer recapeamento, não dá para fazer asfalto, não dá para fazer bueiro com chuva. E a gente sabe disso porque quem tem casa e tem que fazer qualquer tipo de reparo na casa, sabe que debaixo de chuva não dá para fazer reparo. É característica do nosso clima, é da natureza do nosso estado, da nossa cidade. São seis meses chovendo, seis meses fazendo sol. Então as obras realmente precisam acontecer quando está em época de sol. E a gente espera que elas aconteçam sim e aconteçam o mais rápido possível. Olha só, gente, pensa que aqui no programa da comunidade de hoje não vai ter polícia, não vai ter, vai ter muita polícia. A Operação Sentinela, da Secretaria de Segurança, apreende 10 quilos de drogas que vinham, apreendeu 10 quilos de drogas que vinham de Tabatinga. Quem traz as informações para a gente aqui na tela é o Bruno Fonseca. Vamos acompanhar as histórias. Bruno? Olá, Márcia. Aproximadamente 10 quilos de drogas foram apreendidos nesta terça-feira em uma embarcação durante uma operação no Rio Solimões, em Tabatinga, distante de Manaus, a 1.106 quilômetros. As porções da droga, Márcia, elas estavam escondidas no fundo ou com nas pernas de mesa de plástico e dentro de um condicionador de ar. De acordo com os policiais da Operação Sentinela, a ação integrada com a Polícia Federal e a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas foi realizada com apoio do canhio da Polícia Militar. Os cães da PM, Márcia, eles fizeram a vistoria de rotina dentro da embarcação e ficaram farejando as pernas das mesas. Logo, desconfiaram e averiguaram o material. Eles continuaram a ação e apreenderam mais porção na caixa de ar. A polícia não confirmou qual tipo do entorpecente apreendido e nem se alguém foi preso na ação. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. Ontem nós trouxemos, pra você que tem do outro lado, só ficar atento, que a gente trouxe ontem a prisão de um homem lá em Brasília que saiu daqui do estado do Amazonas pra levar droga lá pra Brasília. E quem também descobriu que ele tava com essa droga também foi um cão farejador. Então não dorme no ponto não, meu irmão. Porque o cachorrinho sabe direitinho quem é que tá com droga, quem é que não tá. Não é treinado pra isso, é adestrado pra isso. Tu fica achando que tu não vai ser pego, vai, ser pego sim. Então não dorme não, no ponto. O Bruno saiu cedo hoje pra fazer a nossa ronda policial do programa e ele vai trazer mais uma informação pra gente. Também teve a apreensão de drogas lá na Manaus Moderna. E também a prisão de um homem. É, é, fica ligado que o Bruno vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela. Bruno? Pois é, Márcia Emerson Gaspar da Silva, de 28 anos, foi preso na tarde desta terça-feira por tráfico de drogas. O fato aconteceu no porto de Manaus, na Manaus Moderna, no centro, na zona sul da cidade. De acordo com o diretor do DENARC, delegado Paulo Mavignier, os policiais chegaram até o infrator depois de receberem denúncia anônima, informando que havia um indivíduo transportando drogas pra Manaus, a bordo de uma embarcação que chegaria à capital por volta do meio-dia. Em ato contínuo, as equipes se deslocaram ao local indicado para averiguar a veracidade da informação. Ao chegarem à orla da Manaus Moderna, eles montaram campana e aguardaram o barco atracar no porto. Eles deram início às revistas e conseguiram identificar Emerson, a partir das características repassadas. Ao ser questionado sobre a existência de entorpecentes na embarcação, ele confessou na hora que estava transportando dois sabletes de cocaína escondidos entre garrafas de óleo na sala de máquina de motor. A autoridade policial destacou que o infrator afirmou que trouxe o material ilícito de Tabatinga no município distante, a 1.108 quilômetros aqui da cidade, em linha reta, e que iria entregar a droga para uma mulher ainda não identificada pelo serviço. Ele iria receber mil reais. Emerson foi atuado em flagrante por tráfico de drogas. Márcia, eu volto com você. Obrigada, Bruno. Mil reais. Mil reais e agora ele é traficante e tem antecedente criminal. Para arrumar um emprego por causa de mil reais, minha gente, acabou com a vida por causa de mil reais. Porque daí ele vai ficar pelo menos aí uns 10 anos com esse nome dele aí, sujo, na justiça. Então emprego não tem mais, né? É difícil arrumar emprego com o nome sujo, viu, minha gente? Sujo na justiça. Não estou falando o nome sujo porque está devendo. Não que débito, todo mundo tem débito. Agora, ser traficante é que é barra pesada. E não acaba por aí, não. A gente também tem apreensão em Quari. Teve também apreensão em Quari. Foi a polícia, os policiais do 5º Batalhão. E eles prenderam assaltantes e mais dois infratores acusados de tráfico de drogas. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela também é o Bruno Fonseca, que não dorme no ponto também, não. Roda a cidade inteira para poder trazer a ronda policial do programa da comunidade. Bruno, me conta. Pois é, Márcio, olha só. A polícia prendeu em Quari um assaltante e mais dois infratores acusados de tráfico de drogas lá no município ontem. Júnior Pereira da Silva, de 20 anos, o Vugo Chonga. Ele é acusado de ter cometido roubo a um comércio localizado lá no bairro Urucu. E com o acusado, Márcio, os policiais militares encontraram parte do dinheiro, cerca de R$ 116,00 em espécie. E a outra parte, o acusado disse ter gasto comprando drogas em uma boca de fumo localizada na rua Progresso, no bairro Nazaré Pinheiro. Lá, os policiais militares foram até o local indicado por Chonga e efetuaram a abordagem a dois cidadãos em suspeita, sendo encontrado com eles uma porção de maconha. E os policiais ainda entraram na residência dos acusados e encontraram o restante da droga. Foram apreendidos, no total, 227 gramas de maconha, uma balança de precisão e R$ 94,00 em espécie. Os infratores, identificados como Enéfeles Rubim Bastos, de 26 anos, e Eliseu Alves da Silva, de 18, todos eles receberam voz de prisão e foram conduzidos e apresentados no DIP da área. Que onda, né, Márcia? A gente vê aí esse pessoal fazendo coisa errada. Tem que ser preso mesmo. Volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Tem que ser preso mesmo. E a cara do Jonathan, né, uma cara meio de sofrida, eu tava querendo perguntar, e aí, Jonathan, tá doendo o quê? A consciência? Não, né? Porque olha aí a cara dele, ó. Tem uma parte que o Chris puxou assim, bem fechadinho. Olha a cara dele. Tá doendo o quê, Jonathan? Tá doendo o quê? Tá doendo o pé? Tá doendo a cabeça? Tá doendo o pensamento? Porque fez uma besteira dessa que é entrar no mundo das drogas, entrar no mundo do tráfico de drogas? Não vale a pena não, minha gente. Olha aí a cara dele. Olha a cara dele aí, ó. Olha aí, ó. 11 horas e 46 minutos, o Jonathan agora vai fazer essa cara de lamentação dentro da cadeia. Tinha jeito? Tinha. Antes de cometer o crime. Agora que cometeu o crime, não tem mais jeito. Agora vai ter que pagar o que deve. 11 horas e 46 minutos, você que tá acompanhando o programa da comunidade, fica ligado que tem dica agora aqui no programa. Tem dica, tem dica. Põe um beijezinho aí, põe um beijezinho aí, isso. Põe um beijezinho aí, porque eu vou pra dica agora. Preste atenção. 11 horas e 46 minutos, vem cá comigo. Vamos lá, minha gente, porque o que tem de gente gripada nessa cidade não tá no gibi, não. E o pior, né? Com a gripe vem aquela tosse. Se você ou a sua família sofre com os sintomas da tosse, com secreção, o melhor é tomar Sedavan Xarope. Sedavan Xarope é um expectorante adulto e infantil com tripla ação. Sedavan combate a tosse, elimina a secreção e diminui aquela irritação chata na garganta, sabe? E tem mais, Sedavan Xarope também possui um sabor agradável e não tem açúcar não. Também sendo indicado pra pessoas com diabetes. Sedavan Xarope é produzido com as melhores substâncias, por isso age muito rápido na eliminação do catarro e descongestiona os bronquios também e as vias respiratórias. Agora, se você já sabe aí, nada de ficar aí sofrendo com tosse. Acabe de vez com tosse com catarro com Sedavan Xarope. Sedavan tá à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas algarias Farmabem. Agora, se você chegar lá na farmácia e oferecerem outro produto, não aceite, hein? Exija Sedavan. 11 horas e 47 minutos, a gente volta de novo com a denúncia da comunidade. O Bruno Fonseca foi lá pro Zumbi e vai trazer pra gente a denúncia dos moradores lá do Zumbi. É infraestrutura, é tudo aquilo lá, viu minha gente? Aquela denúncia lá que você tá vendo, escada com problema, ponte com problema, é a denúncia da comunidade. Vindo lá do Zumbi, direto pra tela do Agora. Bruno. Olha quem tá perseguindo a gente, Márcia. A máquina de videogame. Que saudade disso aqui. A gente luta aqui, né? Mas os moradores aqui do Zumbi, da rua agora, a doutora Thelma, eles lutam pra estrutura da rua. A gente vai ver agora aí nas imagens de Anderson Tavares, como é que tá a situação aqui da rua Doutora Thelma, do Zumbi, Nova Luz, aqui da Zona Leste. A gente vê aí, né, que a rua está sem estrutura. A gente vê também que tem bueiro sem tampa. E é um dos principais problemas aqui desses moradores, que há mais de 20 anos passam por esse problema. Agora, Márcia, a gente vê na nossa primeira entrada, nós falamos, né, de um campo de futebol, onde os moradores, eles costumam usufruir, e também de um vestuário abandonado. Naquele momento, Márcia, em que nós estávamos próximo, a gente sentia o cheiro, o odor de alguém usando entorpecente dentro daquele local. E a gente sabe, né, Márcia, que esses locais, eles atraem aí usuários de drogas, infelizmente. Agora a gente tá aqui na rua Doutora Thelma, onde a gente vai mostrar uma ponte que eles utilizam pra passar pro outro lado da rua. Olha só, a gente vai conversar aqui com os moradores, o representante, o Salgadinho, ele tá aqui. Então, a rua Doutora Thelma, ela liga pra rua Basílio, aqui do Zumbi. Ou seja, a situação da ponte é ruim, né, pra vocês que vão e voltam aqui todos os dias, né, senhora? É, é precário, né, porque passa criança pra escola todos os dias, de manhã e de tarde, cai muita criança aqui, porque a ponte já tá horrível, ó. É, beira de garapé, mato, tudo aqui, tudo tem que ajeitar aqui. A senhora mora aqui há quanto tempo já? 27 anos. 27 anos e sempre foi desse jeito? Sempre foi desse jeito. A senhora tem filhos? Tenho, tenho filhos. E é ruim essa pressão? É ruim, com certeza. A indicação que a senhora faz, olhando ali na nossa câmera, em relação a essa ponte? Que a gente, né, que tome uma providência, que tá horrível, criança caia, que a gente já tentou ajeitar de qualquer forma, ó, pra vocês verem, tem até táuba na ponte que a gente tenta colocar, mas não adianta só isso. Não adianta, realmente. A senhora também, vamos conversar com uma outra moradora. A senhora mora aqui há quanto tempo? Moro aqui há uns 30 anos. 30 anos e é difícil viver nessa situação. A gente fica dentro de casa, mas a gente fica com medo, entendeu, devido de tanta chuva. Aí a gente fica muito lixo, a geladeira, tudo desce aí, quer dizer, tudo isso prejudica a gente, né? E nunca ninguém fez nada. Nunca ninguém fez? Espere que alguma coisa seja feita agora, né? Aqui são basicamente 100 famílias que moram só dessa parte pra trás aqui. Passando aqui, mais de 200 famílias moram aqui. Rua Basílio, né? Não é isso? A Rua Basílio. Olha só, uma criança passando aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha aqui, ó. A tábua tá quase pra cair mesmo, ó. Olha aí, ó. Uma criança, segundo o morador aqui, já quase... Já quebrou as pernas aqui, andando nesse local. Então, eles pedem, ó. Os moradores aqui do Zumbi, aqui do Nova Luz, da Zona Leste de Manaus, eles reivindicam a situação dessa ponte, também das ruas que estão esburacadas, da quadra que serve pra eles e está sem estrutura. A gente vai conversar com mais um morador aqui que quer também reivindicar pra gente encerrar aqui. Qual é a sua reivindicação? Bom, é assim, gostaria que ajeitasse mais, assim, por exemplo, tipo, fazer uma rua, uma outra ponte, assim, um pouquinho assim. Já foi duas pontes aqui em casa, entende? Uma primeira ponte, quando foi, assim, o tempo da chuva, quebrou, entendeu? Minha casa era de madeira, entrou água, entendeu? Entrou vários tipos de bicho. A gente fez um baldome aí pra evitar o tempo de chuva, porque toda vez que o chove fica alagado, quase aí, baixa ali. Prestar atenção ali, ó, toda vez ali, ó, no tempo aí de chuva aí, vai abaixando, vai abaixando, vai abaixando, entendeu? Eu acho que, tipo assim, devia ajeitar, a prefeitura viesse, assim, da rua também, ó, essa parte aqui, ó, era fundo, olha como está aí só de mato, um tempo de chuva aí, igarapé, dá até bem ali, na minha casa ali, fica um tempo difícil, entendeu? E, como está assim, o tempo de chuva fica ali, as crianças podem quebrar as pernas, a pessoa pode cair, já caiu gente aqui dentro do igarapé. Muito obrigado, viu, pela sua entrevista aí, esse é mais um morador indignado com a situação que eles passam aqui, e é assim que a gente termina essa matéria, Márcio, eu vou aqui pra rua Basílio, né, pegar o nosso carro da reportagem pra ir pra outra comunidade, mas a gente fica indignado também com a situação dos moradores aqui do Zumbi, Nova Luz, eu volto com você no estúdio, Márcio. Obrigada, Bruno Fonseca, a gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, eles já disseram que fizeram algumas obras lá no Zumbi, e que essa rua, que é o alvo da denúncia hoje do Bruno Fonseca e dos moradores ali do Zumbi, já estão no cronograma de obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura, e como é que a gente fiscaliza? Fiscaliza com o morador. Fez a obra, manda a foto pra gente, não fez, reclama de novo que a gente vai outra vez lá. Vocês estão vendo que a gente já está aqui fora, né? O Nil já está ali e tal, são 11 horas e 53 minutos, a gente está ao vivo aqui do lado de fora, aqui da TV, e já tem um monte de gente, vem pra cá com festa, vem, vem. Uhul, Rodízio, a gente vai entregar agora, Rodízio, olha a alegria, olha a alegria. Aê! Avisaram que era pra ser alegre e feliz da vida, veio alegre e feliz da vida. Vocês ganharam o Rodízio. E a senhora alegre da vida aí, trabalha onde? Trabalha no 28 de agosto, Suzana. beijo pra todo mundo, é a Suzana! Adoro a Suzana, gente, adoro! Beijo pra todos do 28 de agosto. Eu acho importante, Márcia, todo mundo saber por que ter o Avancar. Porque a taxa, ó, vale a pena. E todo mundo, quando for comprar, use o Avancar, você vai gostar. Olha! Aê! Você trabalha onde? Na verdade, é meu esposo, ele é funcionário público da Polícia Militar do Estado do Amazonas e ele que foi sorteado no Dia das Mães. Eu estou aqui para representar, a gente está ali também. Tá com vergonha ali, é? Tá bom. Vem pra cá, bonita. Também é do Rodízio? Ah, é da Torta. Quem mais tá do Rodízio, gente? Tem mais alguém do Rodízio aí? Tem problema não. Ganharam o Rodízio também nessa promoção aí do Dia das Mães. Agora vem o pessoal da Torta que fica aqui do meu lado direito. Do bolo da Vovó Tereza. Vem cá, todo mundo da Torta. Vem, 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 vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, todo mundo que é do bolo da Vovó Tereza. Vem pra cá, gente. Olha, vem mais pra cá, pra frente. Todo mundo aqui pra cá, pra frente. Vem, vem pra cá, pra frente. Todo mundo vai ganhar Torta. Cadê o pessoal da Torta? Levanta a mão, pessoal da Torta. Eyy! E essa voz, ó Boa! Tu vai comer Torta? Tu vai comer Torta? Tu vai comer Torta? Sim? Vai comer o que? Vai tomar Leitinho? Oi. Oi. Oi, pois não. Sim, é comigo mesmo. Comprou quanto? 100 reais ou mais de 100 reais? Mais de 100 reais Comprou mais de 100 reais, me dá aquecimento É da criança, a criança está brincando E aí mandou para o WhatsApp e levou uma torta do bolo da vateria Foi isso mesmo Vale a pena ter a bancar? Vale, com certeza Vale a pena que só? Isso, muito Vale a pena ter a bancar? Vale sim Principalmente para a gente que é funcionário público O funcionário, digamos, de empresa particular Eles têm adiantamento, a gente não tem Então já é mais um ponto positivo para a bancar Qual é o dia do teu recebimento? É, a gente tem entre... 25, 26, 29 29, porque cada área do sistema público de saúde tem o dia de vencimento Aí quem recebe dia 26, quando chega lá pelo dia 19, dia 20, está desesperado? Está zerado Aí o avancar é que salva, né? Pega o avancar e salva a pele de todo mundo Para colocar combustível, para fazer rancho, salva muito mesmo Comprar um remedinho, se alguém ficou gripado Melho também, salva muito mesmo Vale a pena ter a bancar? Com certeza Vale a pena, vale, vale Salva muita gente Na hora do suporco Na hora do suporco, se concorre com a bancar, né? Corre com a bancar, principalmente para a gasolina Gasolina, gente, olha, já falei Ninguém aqui fica no prego por causa de gasolina Vou logo avisando, viu? E ninguém fica sem tinta no cabelo também Porque Gata Pintada daqui a pouco também vai entregar a premiação aqui Também pinta o cabelo Você ganhou a torta? Ganhou a torta Eu ganhei o que? Ganhou Aí Ah, vocês estão juntos? Ah, tá ótimo Vai cair um pedaço para mim? Não, peraí, gente Pessoa já pede as coisas dos outros, né? Daqui a pouco eu peço o rodízio deles Não dá para mim, não dá não Vai comer, vai comer o rodízio Porque qualquer coisa eu pego o meu avancar E uso o meu avancar Vem que eu quero conversar Não Ah, tá dando Peraí, olha Gente, a gente também tá Pode ir lá agora Nil, tudo bom, Nil? Fica aqui o pessoal que a gente vai já dançar aqui, tá, minha gente? Fica aí Ninguém corre não Vai todo mundo dançar Nil, como é que tá a agenda de shows? Estamos aí fazendo toda sexta-feira no Bar do Elon E no Alves Pode chegar a gente É Peraí, olha lá Ô, senhor Oi, gente, áudio do Nil Ok, Nil Ok, agora Beleza, replay A agenda de shows É isso aí, gente Estamos aí toda sexta-feira lá no Bar do Elon Lá no Vieira Alves Todo mundo convidado, beleza? E também fizemos interior, Márcia A gente tá sempre fazendo município Aí fizemos capiranga Fizemos uma comunidade lá de Como é que é o nome, rapaziada? Vila Nova Vila Nova Um beijo pra vocês E é isso aí A gente tá sempre por aí E olha, quem quiser o contato do Nil Tá aí na tela Você tá acompanhando aí Tem também o Facebook dele Que eu tô vendo daqui de longe Facebook e Instagram Também pode seguir Pra poder ver a agenda de shows Que vocês sempre colocam lá, né? Tá sempre lá Nas redes sociais Ok, vamos cantar? Vamos lá, então Vamos cantar porque você também encontra o Nil Moreno Dia de quarta-feira de manhã Aqui no programa Agora A gente vai pro intervalo E volta já já Enquanto isso eu vou tentar passar um papo aqui Pra ver se eu ganho um pedaço de torta Pra ver se eu ganho um pouquinho de rodízio Nil Moreno pra você A gente vai, mas volta já já Se eu não guardo nem dinheiro Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Se eu não guardo nem dinheiro E te irá guardar rancor Você vacilou primeiro Nosso caso acabou Se na força eu fui caseiro, quando passo eu sou terror Tô na vida de solteiro, parado pro carro Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho Você partiu meu coração Mas meu amor não sinta pena, não Pois você pode ser então Um pedacinho do meu esquema, só um pedacinho Tá, passou, tá resolvido Aí já era Tá doido O problema é resolver esse monte de esquema Que eu tenho que atender Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho Um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho Legenda por Sônia Ruberti